Aistro do momento, a gente tem cara, ela não sabe, chefe, ela não sabe trabalhar o filho da puta, e o pior, que sabem disso Moleque deusinha do Brook, é filho, vai tá quente pra hora, anda pra fuder aí de deusada, que é speak, vambora, vão ritmar devagarzinho, vai, vai, fica de quarto, fica de quarto, vai lá, vou ficar de quarto quando o metro vai passar, vai, vai sorrar na água aqui Vai sorrar na água que vem rossando no AK, vai, vem sorrar na água que vem rossando no AK, vai, vem sorrar na água que vem rossando no AK O DJ que tocando, me mandou velho avisar, vai, vai sorrar na água que vem rossando no AK Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem Vai chacoalhar a Xerequinha, na troca do picá A troca do mamãe, vai chacoalhar a Xerequinha, na troca do mamãe Troca, troca do 241 de parcelas, pé de foto Rede que eu te boto na garupa da moto Vou ficar de quatro quando minha tropa passar Vai, vem sarrar na groca e vem rosfando no AK Vai, vem sarrar na groca e vem rosfando no AK O DJ que tá tocando e mandou eu te avisar Vai, vem sarrar na groca e vem rosfando no AK Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem Vai chacoalhar a xerequinha na tropa do piquem Vai chacoalhar a xerequinha na tropa do mantém 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 A tropa do 244 onde passa elas pede foto Rede que eu te boto na garupa da moto Rede que eu te boto na garupa da moto Rede que eu te boto na garupa da moto A garupa da moto A garupa da moto